Tem um negócio da senhora aqui que me inteira, eu sou muito. O que foi? Isso aqui. Sério? Você vende? A senhora vende? Não dou, nem vendo, eu dou. Isso aqui a senhora não vai dar, não é nem pra mim, se a senhora for dar. A senhora vai dar pro cabelo. Só que é o seguinte. Não sei como ele tá por dentro, como eu não vejo mais, né? O cabelo é uma pessoa que mora na rua, numa barraca. Aí ele... O que que ia acontecer? Pra ele tomar banho. A senhora tem que lavar ele, porque ele é... Olha, que perfeito. Como que chama isso aqui? É latão, né? Então... E aí você se pendura e coloca pra ele. Isso, porque ele mora na rua, ele não tem condições de lavar o pé. Leva em paz. Você dá pra gente de verdade? Não tem tampa. Não tem tampa. A senhora vai tá dando pra ele, olha. Olha aí o presente. Não, porque ele não precisa de tampa, não. Pode encher, põe a água. Vamos testar? Vamos. Não precisa de tampa, porque ele vai colocar só pra lavar os pés, lavar a mão. Tomar um banho de vez em quando. Aqui, ó, pra direita. Dona Ruth! Pode ir. Você vai ajudar um grande amigo nosso, Dona Ruth. Aqui, ó. Ainda tem outro tanque pra lá também, se você quiser olhar lá no outro. Tá, mas só um pouquinho. É. Só pra gente testar o cabelo. Eu tava encontrado, nunca mais eu não venho. Ah, se você quiser vender, a gente compra. Não, não vou vender, oxe. Oxe, então... Vocês já estão me ajudando, eu vou... Olha lá, aqui, ó. Aí, ó. Vai, vai dar certo o cabelo banho, ó. Vai, enche. Quanto mais enche, mais cai, né? Quanto mais enche, mais força cai, entendeu? Ele vai aproveitar. É. E dá pra ele colocar até no dia de chuva, deixar ela enchendo, né? Que ele vai na rua. Vai na hora da chuva depois, né? Já coloquei ali, já pra não esquecer, coloquei na porta, né? Essa cai, não mexer no telhado, ele vai mexer nessa cai também? Vai, né? Já arruma tudo, já. Vai, né? Já arruma tudo. Bom, se vocês puderem fazer, eu agradeço a Deus. Eu que agradeço a você pelo presente aí. A senhora deu um presente pro cabelo. O cabelo vai tomar banho agora. O cabelo agora vai tomar banho. A gente ganha e dá também, né? É isso aí. Obrigado, dona Ruth. Taca aqui, ó. Você é firmeza, hein? Você vai ver, vai ver lá no vídeo, Laura. Obrigado, Dona Ruth. Ó, que ele bica, né? Ele não bica, que ele tá assustado. Ele tá assustado. Ô, meu Deus do céu. No dia seguinte, estamos aqui no cabelo, vamos entregar o presente da dona Ruth, né? Olha aí, ó, chegamos aqui, tudo certinho. Tudo certo. O cabelo tá lá na barraquinha dele. Quer dizer, a gente acha, né? A gente acha, né? Mas tá aberto ali, eu acho que tá sim. Acho que ele tá. Quero ver se ele vai, como é que tá a situação dele, se ele vai usar, né? É. Vamos ver. Ô, cabelo. E aí? Joe. Chega aí, Joe. Tem um presente pra você. Vou esconder aqui também. Tem um presentão pra você. Vai facilitar a sua vida. Eita, porra. Hoje você já tem aí um fogão nessa barraca, né? Já tem aí a sua barraca que você não dorme no relento. Tem cama. Tá faltando agora um negócio de tomar um banhinho da hora, né? Ih, rapaz, aqui dentro? Porque hoje em dia você toma banho na... Não, não vai sair dentro, não. Aqui fora? É. Pelado? Não, você põe um shortinho, né? Caraca, mano. Põe uma bala igual, tipo um shortinho. Olha lá. Põe uma bala ao redor. Aí. Põe uma bala ao redor, você pega um shortinho igual do Guelho, ó. E lá, então, ó. Traz aí. Já viu um desse? Ih, caraca, e aí? Você já viu um desse? Já. Das antigas, hein? Esse só quem é das antigas conhece. Eu já tomo um banho com um desse. Já? Já, mas não aqui, né? Quem te mandou de presente pra você é a dona Ruth. É a dona Ruth. Aquela que tem o babagai, o querido aqui no Progresso. Ih, caraca, dona Ruth. Que legal. Tem até o... Ó, tem até o esquema aqui, ó. Pra você abrir e fechar. Tudo se divertindo. Dona Ruth é doidona, hein? Valeu, dona Ruth. Chega aí, chega aí, cabelo. Vamos testar isso aí, né? Vamos ver se funciona mesmo. Primeiro, nós temos que achar um lugar pra pôr, né? É, vamos achar um lugar pra pôr. Vamos ver, vamos ver. Mas tá precisando, meu bem, cabelo. Quanto é pra você não lavar esse pé? Não, isso não é sujeira, não. Não? É bota. É bota? É o sapato. Aham. Ó, chama um cantinho aqui. Achamos um cantinho aqui parecido. E aqui é bom que tem azar. Dá pra você ficar de trás dela. É, dá pra fazer... Acendei uma lona. Olha aí, chuveiro. Mas aí mesmo assim vai ficar baixo, Miguel, né? Pra ele tomar banho. É, mas só pra lavar o pé aí... Lavar o pé, dá pra esticar mais, hein? Dá pra gente subir mais. Mas aqui só pra testar, depois ele acha um lugar melhor. Depois ele procura. É. Mas só pra fazer o teste. Você senta aí, ó. Pega lá a água lá, Miguel. Tem uma água lá no... Deixa eu ver. Na barraca dele ali, ó. Deixa eu pegar a água lá. Pega lá a água lá. Senta aí, cabelo. Pega a garrafa cheia. Eu acabei de contar. Pega um sabonete lá também. Tem sabonete na barraca dele. Vai lá, vai lá. Vamos testar agora, ao vivo. Sabonetinho. Vai estrear o sabonete. Tá até fechado o sabonete. O sabonete deve ter uns mil anos aí, né? Me deram. Nem cheiro não tem mais. Não adianta. Pega, agora você vai usar o frequente. Pode botar água aí. Aí você faz o que, cabelo? Deixa essa garrafa na chuva pra nem encher, ué. Caraca, mano. Põe aí, ó. Põe na biqueira. Bota aí, ó. Pera aí. Deixa eu achar minha posição. Esse não tá fechado, hein? Cuidado. Tá. Aí. Trabalha aqui, pô lá. Pode pôr o pezinho aí, Joe. Vai, senta aí. Só isso de água? Só pra testar, só, pô. Só pra testar, só. Você lavar os pezão aí. Estica a calça aí, ó. É rosinha. Ó, rosinha. Estica a calça aí, estica a calça. Estica a calça aí. Ué, a cabeça. Estica a calça. Estica a calça. Eu vou sentado, hein, cara? Olha o pé dele. Dá pra pôr a rona. Olha o pé dele. O pé dele é branco. É chinelo, pô. Tá ficando preto. É chinelo. Olha a diferença, velho. Sabe o que dá pra fazer aqui? Meu Deus. Dá pra fazer um banheiro aqui pro cabelo colorado. Vamos ver. Abre aí. Aê. Tá com medo de água? Tá com medo de água? É um frio. Você pode esquentar a água, cabelo. Olha lá. Vai reabastecer, ó. Olha que os caras arrumaram o cabelo. Olha, reabastece. Olha aí, cabelo. Pronto. Vai ficar limpinho agora, meu amigo. Fecha a água pra não desperdiçar. Fecha a água aqui, ó. Pode ser sabor ao pé. Pronto. Dá uma olhada. Eu coloquei tudo, Alec. E aí, se ele for banhar de noite, dá pra ele esquentar água no fogão e trazer pra cá? Exatamente. Ele tem o fogão. Aí, cabelo, você esquentar a água no fogão e trazer pra cá, filho. E aí, cabelão? Gostou? Olha aí, dona Ruth, ó. Beleza? Muito obrigado, tá, dona Ruth? Olha aí, ó. Que da hora, hein? Ó, Deus abençoe você e a família toda. Valeu isso aqui, hein? Vai ajudar muito? Pô, eu não posso nem descuidar com isso aqui, que os outros pegam, né? Os outros pegam, ó. O pé branquinho agora, olha lá. Outra cara, hein, velho? Tá vendo? Que da hora. Agora dá pra lavar a mão pra comer, dá pra lavar os pés. É. Tomar um banho de madrugada quando tiver ninguém aqui olhando. Caraca, meu. Você vai ver só o que eu vou aprontar nesse mundo. Deve um shortinho, cabelo. Toma um banho de shortinho, né, velho? É, eu coloco uma lona ao redor. Coloco uma lona, é isso. É, o carro com uma lona aqui já era. Já era, dá a hora. Valeu, dona Ruth. Obrigado. Valeu, Miguelzinho. Valeu.